Música Olá, boa tarde. Os índices de roubos em propriedades rurais de Mato Grosso reduziram 30% este ano em comparação com o ano passado. O Fernando Martins tem as informações. É isso mesmo, é a Patrulha Rural da Polícia Militar em qual Mato Grosso é referência nesse policiamento específico para quem vive no campo, garantindo a segurança de quem vive no campo. Sobre esse assunto eu falo com o Coronel José Anildo. Coronel, a redução só nos roubos nesses primeiros oito meses desse ano, 30%. O que se deve? Se deve justamente a essa implementação da Patrulha Rural, como você disse, que é referência a nível de Brasil, onde estamos em todos os municípios, 142 municípios do nosso estado, distribuídos nas 15 regionais, onde o policial tem a oportunidade de fazer, através da ostensividade, da presença física do policial, da visitação, ou seja, essa polícia de proximidade com o cidadão do campo, possibilita com que ele tenha ali, com as informações, que venha contribuir para a segurança pública, assim como as barreiras, as abordagens, e todo esse conjunto de fatores veio a contribuir e colaborar para essa redução na criminalidade, principalmente na área rural. Coronel, muito obrigado. Lembrando que só em 2023 o governo do estado investiu mais de 18 milhões de reais entre viaturas, equipamentos, fardamentos, enfim, estruturando a Patrulha Rural. E também nesse período, os 12 meses do ano passado, 240 mil propriedades foram fiscalizadas em todo o estado, e cerca de 640 mil quilômetros foram percorridos pelos policiais da Patrulha Rural. Eu volto ao estúdio. Obrigada, Fernando. E atenção aos estudantes da Rede Estadual. Na próxima segunda-feira, a Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação vai abrir as inscrições para cursos profissionalizantes. O Israel Prats tem as informações. Olá para vocês, pois é, uma ótima notícia para quem está na Rede Estadual de Ensino e quer se qualificar ainda mais. Uma parceria entre a CCTES e a CEDUC vai ofertar mais de 2.200 vagas em 17 cursos técnicos espalhados em escolas de 17 municípios aqui de Mato Grosso. Para conseguir se inscrever num curso como esse, o aluno tem que aproveitar o período de rematrícula, que vai agora de 7 de outubro até o dia 25 também deste mês. Então, na hora que for fazer a rematrícula, faz lá a opção por um desses cursos técnicos que serão aulas no primeiro semestre de 2025. Já os alunos que não estão matriculados nessas escolas de parceria entre CCTEC e CEDUC precisam esperar o período de matrícula, que vai ser em novembro. E aí sim vai poder escolher também um desses cursos ofertados nessa parceria. O fato é que tem muita coisa boa e a lista dos cursos que serão ofertados podem ser conferidos lá no site da cctes.mt.gov.br. Boa oportunidade, né? Volto com vocês. Muito obrigada, Israel. E agora vamos conferir o que é destaque no Instagram do Gov.mt. Boa tarde, André. Boa tarde, Mavi. Nesse período de seca extrema no Pantanal, o Gov.mt. segue tomando inúmeras iniciativas para diminuir o impacto causado pelos incêndios florestais. A interferência artificial pode trazer sérios riscos aos animais silvestres. E é isso que vamos ver nesse vídeo. A indicação que nós temos até então é de que não se deve colocar roxos ou colocação de água em corixos para fazer a desanetação desses animais, porque essa interferência, neste momento, ela não é benéfica para os animais e pode trazer risco. Indicamos que ninguém faça isso. É para não se ter uma interferência artificial e uma manutenção daqueles animais em locais que estão extremamente secos. Então a tendência é que esses animais migrem para esses locais onde naturalmente está mais úmido, naturalmente tem água para ele poder se hidratar. E numa situação de uma possibilidade de fogo, ele vai estar nessa região que está mais úmida e o fogo vai ser menos intenso. Então esses animais são locais onde naturalmente estará mais cedo, traz o risco para aqueles animais e cria uma armadilha de fogo e não é isso que a gente quer. A gente quer que esses animais busquem esses locais onde tem mais água, onde ele pode procurar água e que se vier a acontecer um incêndio florestal, aquele local vai ser um fogo mais ameno e não tão intenso e não prejudicá-lo com tanta severidade. Vale lembrar que o GOV-MT construiu poços na região da Transpantaneira, em locais estratégicos para auxiliar no combate ao fogo e também na hidratação dos animais da maneira correta. Para conferir essa e outras publicações do GOV-MT, basta procurar por arroba GOV Mato Grosso na sua rede social favorita. Seguir e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. É com você, Mavi. Muito obrigada, André. E agora vamos conferir o que é destaque no nosso site. A Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso, a Desenvolve-MT, continua ajudando empreendedores matogrossenses a expandirem os seus negócios. Um desses empreendedores é o taxista Eucanã Isaac, que fez um financiamento pela linha Desenvolve Transporte, que tem créditos de até R$ 1,5 milhão para compras de motocicletas, veículos, táxis, vans ou micro-ônibus. Para saber sobre as linhas de financiamento, basta acessar o site desenvolvemt.gov.br. Essa matéria completa e muitas outras notícias sobre o nosso estado, você confere no site secom.mt.gov.br. A gente fica por aqui e amanhã tem outras notícias do GovMT. Até lá!